Salve, salve, amigos e amantes dos vintage, e aí meu povo, beleza, beleza, como foram aí de domingo, domingo, domingo no parque Ah, eu não sei se vocês assistiram aí um, a falha técnica, eu errei a porra do canal, entende, eu tava comentando um negócio no twitter, uma força de pensamento, né Coisa e tal, como as pessoas burlam o zap, ok, por isso que zap é bom quando você tem os dois, dois celulares, porque como a comunicação é cliptografia, né, de ponta a ponta, né É, até mesmo pra polícia, né, não se basear só num texto mensagem, tem que se basear nos dois, porque até então, vocês tem aí uma ferramenta Pra burlar a tela do chat, entende, então, é quando a gente sabe dessas verdades, a gente tem que vir aqui na rede e compartilhar com os amigos, ó Não olha pra esse lado não, né, se basear numa tela de whatsapp, querendo dizer que a coisa ali é verdadeira, entende, é porque existe aplicativo Pra você simular um whatsapp de uma outra pessoa, aí você escreve tudo que você quiser, né, e você diz que aquilo ali é verdade Agora, quando a gente conhece da verdade mesmo, né, e a verdade liberta, e até isso é bíblico, né, fala aí pro pessoal pra ficar ligado, né Então, acabei jogando, aqui eu separo, eu tenho, eu tenho a mania de pegar um saquinho, né, pra colocar os capacitores E acabei jogando um capacitor ali dentro, né, tô recapiando, fazendo um recapiamento básico Mandar um abraço pra todos os amigos aí que acompanham o meu trabalho Depois eu vou mostrar o equipamento que eu tô fazendo O que eu tô mexendo é um gravador de rolo 365 Akai Certo? No meu amigo Rodrigo Deu uma zebra, eu tava vendo o... o 280, né, o 280 deu um problema de bobina, né E sem... sem... sem chance de assim te resolver ele Que a gente ia trocar, né, trocar Eu... eu ganhei de presente o 280, aí eu ia passar o 280 e ficar com o 365 dele, né Aí eu resolvi, eu falei, olha, não vai rolar Que eu tô com essa dificuldade, né E aí eu vou... sinalizar o teu trabalho E aí eu tô aqui montando, e aí eu quis vir aqui hoje, dia 18 de novembro, segunda-feira Desejar aí pra vocês uma boa segunda-feira pra todos vocês Talvez um pouco mais à tarde, eu vou botar mais um aparelho na bancada, né Eu venho a fazer um... um outro vídeo E eu estou estudando aí a possibilidade de... Tô estudando a possibilidade de gerar uma live aí pra vocês Porque há muito tempo eu não faço live Tá, há muito tempo Tô sem fazer live E vocês têm todo direito De puxar a minha orelha Ok, meu povo É isso Vamos que vamos O show Não pode parar A G Vintage Eletrônica Agradece a sua visualização Muito obrigado Valeu